Segundo o Inca, a incidência de câncer no mundo cresceu 20% na última década. E a estimativa é que em 2018 ocorram cerca de 600 mil novos casos. Para a gente abordar esse tema hoje, nós temos aqui o enfermeiro-mestre, especialista pelo Instituto Nacional do Câncer, Alexei Rodrigues Gomes. Alexei, prazer estar aqui com você. Prazer, é meu. Vamos começar falando sobre o que há de avanço nessa área para o tratamento do câncer no Brasil hoje. Olha Jorge, tem muita coisa nova no Brasil, com esse mundo globalizado que nós temos hoje. Hoje, o que no passado lançava lá nos Estados Unidos e na Europa, e demorava um ano ou até mais para chegar no Brasil. Hoje, a gente tem um produto, uma modalidade terapêutica, tanto de droga quanto de tecnologia, que é lançada lá fora no exterior. E um mês depois já está aqui no Brasil. As coisas caminharam muito em relação a isso. E hoje, por exemplo, na área de radioterapia, nós já temos radicirurgia, que é uma técnica de tratar câncer também. Óbvio que cada um tem suas indicações. Que ao invés de fazer pequenas sessões de radioterapia diária, você faz uma sessão conjunta de radioterapia localizada num único tumor, numa única dose e queima o tumor, a grosso modo falando. É como se tivesse operado ele sem fazer incisão. Então, muito utilizado para alguns tumores que tem um nervoso central de difícil abordagem cirúrgica. Voltando a falar, os anticorpos monoclonais, que são drogas que identificam o marcador tumoral que tem naquela célula, que não tem na outra, e ligam, assim como um sistema de antígeno anticorpo, ligam aquela célula, levando ela à apoptose. É o que o pessoal tem falado sobre vacina contra o câncer? É o que tem falado. Então, leva à apoptose, que é uma morte celular programada. A grosso modo falando, essa droga leva ao suicídio, a célula doente suicidar. E, mais avançado ainda, tem as imunoterapias. E isso daí é uma das coisas que foi considerado pela ASCO, que é a Associação Americana de Oncologia Clínica, como um dos maiores avanços na oncologia em 2017, que são drogas que estimulam o organismo do paciente a criar anticorpo para combater o câncer. Então, tem muito menos efeito colateral comparado aos quimioterápicos. Uma das coisas que eu deixei de falar da quimioterapia, que vale a pena lembrar, que acontece, que acomete muita gente e incomoda muita gente, é a queda de cabelo. Nem todas as drogas, isso é importante falar, levam à queda de cabelo. Nem todos os quimioterápicos, mas alguns sim. E essas drogas que eu estou falando recentemente, as imunoterapias, anticorpos monoclonais, eles, de uma forma geral, não levam à queda de cabelo. Então, quer dizer, mais um benefício, além de diminuir os efeitos colaterais. Um grande avanço. E na parte de cirurgia, tem a cirurgia de robótica, que hoje faz incisões muito menores e tem uma margem de segurança muito maior. Então, você opera, faz a retirada do tumor com muito menos agressividade e a recuperação muito mais rápida e uma efetividade muito parecida com a cirurgia tradicional. Mas aquelas sementes radioativas que uma vez falaram que colocavam no tumor, na próstata, também é uma coisa nova ou já é antiga? Não, aquela é mais antiga. Essa é uma modalidade chamada bracterapia. É uma subdivisão das teleterapias, que você tem radioterapia e bracterapia. Essa faz o tratamento local. Com aquelas sementes, você liga a semente ao tumor e conecta em um aparelho de bracterapia e ele emite radiação ali, radiando só ali. Na teleterapia, nesse mesmo tumor, teria que irradiar e a radiação ia pegar na epiderme, na derme, no subcutâneo, até chegar lá. Então, faz muito mais lesão. Agora, nem todos os tumores têm indicação de bracterapia. Entendi. Ontem até saiu uma reportagem falando sobre o vírus da Zika, que ele estaria matando células tumorais do sistema nervoso. É uma coisa atual, mas vamos ver até onde vai essa pesquisa. Porque tudo está sendo feito ainda em laboratório, com ratos. Mas como a gente está falando de coisas de prevenção e novidade, só para deixar... Você viu essa matéria? Eu ouvi falar por alto, eu não vi como detalhes, mas tudo que é feito com o animal, a gente tem que ter um pouco de cautela, porque quando começa a testar em ser humano, às vezes os resultados são diferentes, os efeitos colaterais são outros. Aconteceu com a fósfor, que foi muito badalada na mídia, mas uma coisa é um estudo com o animal, um estudo in vitro. Outra coisa é um estudo com o ser humano, de fase 1, fase 2, fase 3, e que a gente tem que ter um pouco de cautela em relação a isso. É interessante mesmo colocar isso. São vários tipos de câncer, né, Alex? Então, assim, fica um desafio, né? Assim, da última vez que eu ouvi falar, que eram mais de 290 tipos de câncer. Eu não sei se nem se procede, mas a última vez que eu li era isso. Porque não existe o câncer, né? Existem os tipos, os cânceres. E aí, como que seria, como prevenir, né? Já que são vários tipos, como é que a gente pode prevenir? É, você falou muito bem. São vários tipos de câncer. Inclusive, são várias modalidades de tratamento. Um tipo de modalidade serve para um e não serve para o outro. A forma de prevenir um é diferente do outro. Um exemplo claro é que fumar, deixar de fumar ou não fumar, previne o câncer de pulmão. Vacinar contra HPV, que é um vírus que pode causar câncer de pênis, câncer de vagina, de colo de útero, previne câncer, esse tipo de câncer. Então, são vários tipos de câncer, vários tipos de prevenção. E vale lembrar que o câncer, ele tem os fatores genéticos, os fatores externos. A gente previne com a parte genética, com a parte dos fatores externos, evitando algumas coisas que pode propiciar, mas tem que ter o fator genético associado para desenvolver. A prova disso é que tem gente que nunca fumou e vai ter câncer de pulmão. Tem gente que fumou a vida inteira e nunca teve. Por quê? Porque ele não tem um fator genético que colabora para isso. Ele tem só os fatores externos. E precisa das duas coisas para o tumor se desenvolver. Hoje, existem alguns estudos genômicos que você consegue identificar quais probabilidades você tem de ter esse ou aquele câncer. Isso serve para outras doenças também, que não está relacionado à oncologia. Mas é ainda com preços muito pouco acessivos para a grande maioria da população brasileira. É que seria aqueles exames genéticos que eu sabia, né? Quais são as tendências de câncer? Seria a vulnerabilidade que você tem para eles, né? Isso deve ser um exame genético muito caro. Olha, esses exames variam. Se você quer fazer um teste para três, quatro tipos de câncer, ele varia, a última informação que eu tive, cerca de 5 mil reais. Se você quiser fazer um mapeamento completo, gira em torno de 15 mil. Um caso clássico conhecido mundialmente, que aconteceu recentemente, foi a Angelina Jolie. Ela tem uma história familiar de câncer de mama. E eu estou falando isso porque isso aí já foi claramente aberto na mídia. E ela fez um teste e viu que ela tinha o gene que propiciava isso, que ela fez uma mastectomia preventiva. Então, ela retirou as glândulas mamárias, os tecidos que podem desenvolver câncer, e já fez uma reconstituição com colocação de prótese, e para não ficar tanto diferente. Não sugiro que todo mundo faça isso. Já pensou se todo mundo fizer raio-x de tórax para ver se tem câncer de pulmão? Não, o sistema não dá conta disso, mas é um exemplo de que existe possibilidade de você antever algumas coisas. Agora, tem possibilidade de ter outros tipos de câncer, que não seja o de mama, por exemplo. É, sobre esse caso do câncer de pulmão, achei muito interessante, que quando eu estudei radiobiologia, há muito tempo atrás, e o professor falava do radônio, do gás que é liberado do granito. E aí, muitas pessoas já têm uma propensão genética a ter câncer de pulmão, e andam em locais ou têm a casa cheia de granito. E o granito, com o desgaste do tempo, ele libera esse radônio. Você respirando radônio, causa alteração no pulmão. Aí, as pessoas nunca fumaram, mas têm câncer de pulmão. Mas teve um estímulo ambiental. Sim. E tem também as pessoas que são os fumantes passivos, que são ainda pior do que aqueles... Tão propensos quanto. É, tão propensos quanto. Então, é muito difícil para a gente prevenir. Mas em relação, por exemplo, o que todo mundo fala na mídia, a dieta, a alimentação, que seria uma prevenção genérica, assim? Ou você pensa que não? Não. Eu acho fundamental. Você tem noção? A pessoa que tem um controle de peso, que não é obesa, a pessoa que faz atividade física regularmente, e alimenta-se regularmente, ela já diminui em um terço a chance de ter qualquer tipo de câncer. E aí, eu vou relembrando, né? Quanto mais colorido for o prato, com verduras e legumes, mais saudável. E quanto mais fritura, pior de uma forma geral, os fast food, os sanduíches e esses salgadinhos. Essa coisa típica de nós que moramos na cidade de grande porte, que não tem tempo direito nem para almoçar, muito menos almoçar de forma correta. Ou jantar. Uma coisa muito interessante disso é em relação às pessoas confundirem alimento com produto alimentício, né? Porque tudo que é industrializado não é alimento, é produto alimentício. E ali está cheio de conservantes, estabilizantes, corantes. Então, muitas vezes as pessoas compram comida congelada e acham, não, eu estou comendo coisa saudável. Não, você está comendo alguma coisa industrializada. E aí, como o Alexei coloca, e uma coisa que é bom a gente lembrar, quanto mais próximo da natureza, ou seja, se você come mais raízes, verduras, legumes, arroz, carne, isso é comida, isso é alimento. Quanto mais próximo de caixa, de mercado, de empacotado, é industrializado. Então, corra disso, porque não é um produto bom para a sua saúde. Então, não vai prevenir o câncer, né? Você vai estar até favorecendo em alguns casos. Em relação aos tipos de câncer frequentes no Brasil, Alexei, qual o mais comum? É, os tipos de câncer mais frequentes no Brasil, eles são muito parecidos com os tipos de câncer mais frequentes no mundo inteiro. Próstata, pulmão, mama, câncer de intestino. Então, logicamente, próstata é um câncer que só dá em homem, porque só homem tem esse órgão, mas vale lembrar que o câncer de mama é popularmente conhecido como um câncer que dá só em mulheres, mas esse é só popularmente. Câncer de mama também pode dar em homem. Eu já atendi vários homens com câncer de mama. Inclusive, ele é mais fácil de detecção, porque a mama do homem não é tão desenvolvida quanto a da mulher. Então, qualquer sinal diferente na mama, de caroço, de retração de pele, de alteração, de saída de líquido no mamilo, tem que procurar um mastologista, tem que procurar um serviço de saúde para... Inclusive, por ter menos tecido, no homem é até mais agressivo, né? Exatamente. Tem menos tecido, não tem problema de crescer, vai rapidamente para pulmão, osso... Está mais perto dos outros órgãos. Então, tem que tomar atenção, ter atenção para isso. Uma outra coisa que é importante desses tipos de câncer, a gente sabe que no Brasil as pessoas vão muito à praia, e aí quando a gente vai procurar lá o ranking dos principais câncer, o primeiro lugar aparece de pele, e aí porque as pessoas, elas não utilizam o produtor solar, não acham que é desnecessário, ou faz o contrário, utilizam alguns produtos para poder se bronzear, e isso acaba prejudicando ainda mais a pele, e favorecendo o desenvolvimento do câncer. Posso fazer um comentário sobre isso aí? Primeiro, voltando um pouquinho atrás da questão de ser mais agressivo, o câncer de mama masculino do que na mulher, na verdade, agressivo, mais ou menos agressivo, vai depender do estopatológico do câncer. Agora, lógico, como ele está mais próximo, só que ele tem tendência a metastizar mais e etc e tal. Em relação ao câncer de pele, você falou muito bem, é o câncer mais comum comparado a todos os outros. Porém, é importante saber diferenciar o câncer de pele não melanoma dos cânceres de pele melanoma. Se separar, aí o melanoma é menos incidente que os outros. Porque o câncer de pele é muito comum, mas é muito comum o câncer de pele menos agressivo, que são os cânceres de uma base celular, que às vezes uma cauterização você resolve. Aquelas manchinhas que os idosos muitas vezes têm pelo rosto, que é de tanto pegar sol acumulado. De tanto pegar sol, isso favorece. Agora, uma curiosidade sobre o câncer de pele melanoma, que esse eu acho que merece um cuidado maior, você falou muito bem, as pessoas, principalmente aqui onde nós estamos, que é um local tropical, com muito calor, muito sol, muita praia, as pessoas tendem a ir na praia. Poucos usam protetor solar, como você bem disse. E às vezes usam de forma errada. Primeiro, o protetor solar tem que ser passado mais de uma vez, passar uma vez e ir pra lá. E outra, sabe onde os lugares mais comuns de dar esse tipo de câncer? Atrás da orelha, no dorso da perna, no dorso do pé, no couro cabeludo local, que habitualmente as pessoas não passam. O protetor passa no rosto, passa aqui, esquece de passar aqui, que pega sol também, favorece o desenvolvimento desse câncer. É interessante. E aí a gente vê também no Brasil uma tendência do segundo lugar, que eu percebo muito, o câncer do intestino, que tem a ver com essa coisa da alimentação. E uma coisa que a gente estava comentando antes, é que um exame é muito simples, que as pessoas não fazem, que é o exame de sangue oculto nas fezes. Que poderia identificar facilmente se tem algum sangramento do seu intestino, que poderia ser, ou não, de algum câncer. Sim, a maioria dos cânceres, eles dão sinais que são fáceis de perceber, porém, passam despercebidos. Um exemplo é que muita gente nem olha para as suas fezes, como vão saber se elas estão mais amarelas ou mais ennegrecidas, com suspeita de sangue. Aí, como vai fazer transegue oculto? Outra coisa, é que o formato do bolo fecal, de quem está com o intestino livre, é diferente de quem está com alguma massa ali, porque fica mais fina as fezes. Então, é mais um sinal que as pessoas têm que ficar atentas, que pode ser uma alteração intestinal, que pode ser só um pólipo, que pode fazer isso. Mas muitos cânceres de intestino, foi oriundo de um pólipo, que foi mal cuidado, que não foi retirado, que ficou lesionado e que virou um câncer depois. É, isso é muito importante, porque o que acontece no câncer, o que a gente percebe no meio da saúde, assim, na área, é que o câncer dá muito sinal, e dependendo do câncer, ele demora muito para poder virar um câncer em um estágio que não tem como ser tratado. Não é isso, Alex? Exatamente. Porque, por exemplo, o que eu me lembro da última vez que eu li, o câncer de intestino demora uns 10 anos para realmente ele virar um câncer, daquele jeito que não dá para tratar. Então, em 10 anos, você não teve como notar nada ao chegar ao ponto de estar emagrecendo. Porque quando você chega em um emagrecimento, você já está em uma fase mais avançada, já está perdendo nutrientes, você não está absorvendo. Exatamente. O emagrecimento é um sinal, um emagrecimento sem justificativa alguma, é um sinal para vários tipos de câncer, não só o câncer de intestino. A gente estava falando agora há pouco sobre alimentação, um exemplo claro de que a alimentação tem influência com câncer de intestino e outros cânceres, é que o Inca divulga anualmente a estimativa de câncer e coloca de uma forma geral no Brasil, e coloca separado por estado. Se você reparar, o câncer de intestino, por exemplo, é muito comum, muito mais comum no estado do sul do que no sudeste. Por quê? Por causa dos hábitos alimentares do gaúcho. Do gaúcho não, do pessoal, das pessoas da região sul, de uma forma geral. Comem muita carne vermelha, muito churrasco, que favorece mais, quem tem predisposição para isso, ter câncer de intestino. Outra coisa que a gente está falando, já que a gente está falando do sul, outro tipo de câncer muito mais incidental do que em outros lugares, é o câncer de boca. Porque pessoas da região sul e de outras regiões que são mais frias, tendem a tomar muita coisa quente. Então, eles tomam muito chimarrão. É o chimarrão, é o mate, é o chá do chimarrão que faz o câncer, que causa o câncer? Não. É o calor daquele líquido, direto na boca, que favorece a predisposição de câncer de boca. A pessoa já tem uma predisposição genética, às vezes pode fumar ou beber. São vários fatores que são. Vários fatores. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, vamos para as nossas perguntas por e-mail. Então, se você tiver pergunta, envia para a gente, espaçoabertosaude.com Então, Alex, você tem uma pergunta aqui do Eduardo. Como reduzir os riscos de desenvolver câncer por meio de uma boa alimentação na atualidade? É basicamente aquilo que a gente comentou. É você saber, escolher o que você vai comer. É reflexo do que a gente come. Isso daí já está batido. Nós somos o que comemos. Obviamente que nessa vida corrida, a gente sempre tem que esculpa para tudo. Ah, eu não tenho tempo. Mas se você puder tirar 10 minutinhos do seu dia e levar uma fruta para o trabalho, e quando estiver com fome, trocar, comer uma fruta ao invés de comer um salgado, você já está cuidando da sua saúde. E aí, atividade física, sempre que puder. Ah, eu não posso no dia. Mas duas, três vezes por semana é melhor do que nada. E tentar... Tem estudos até que dizem que até o atleta de final de semana é menos pior do que não fazer nada. Exatamente. Porque joga bola no final de semana, mas está fazendo alguma coisa. Sem dúvida. Tem a pergunta aqui da Camila do Rio. Pessoas com sardas podem ter maior risco de câncer de pele, mesmo se cuidando? Pode. Tem relação sarda com... Não tem relação sarda, mas sarda é mais comum em pessoas de pele clara. Logo, quem tem a pele clara tem mais chance de ter câncer de pele do que quem tem a pele mais escura, que tem mais melanose, que protege um pouco mais. Não é a sarda em si. A sarda é um problema genético que o sol, ao bater naquela pele, tende a fazer mais pigmentos de melanina numa área do que em outra. mas você pode observar que se você tiver alguma coisa que tem sarda, no inverno elas ficam menos evidentes. No verão elas ficam mais. Agora, lógico que uma pessoa que tem uma pele de cor uniforme, ela tem mais tendência a detectar uma lesão diferente na pele dela do que uma pessoa que tem uma pele que não é tão uniforme assim. Pode ser que mascare alguma coisa. Cabe tanto uma pessoa com pele uniforme ou com pele com sarda ficar mais atenta a qualquer sinal de alteração. Isso serve para qualquer outro tipo de câncer. Se, de uma forma geral, se a pessoa está tendo uma dor de cabeça sem nenhum motivo, não é problema de vista, não é sinusite, não é nada, tem que pensar nisso. Se está tendo um sangramento sem causa nenhuma, não sangrou meu nariz do nada, sem um trauma, temos que pensar isso. Como ele acabou de falar, se aparecer umas fezes mais escuras, o que pode ser sangue, tudo tem sinal. E a gente tem que ver. uma febre que não passa quando tem maior tempo, um hematoma, que é uma mancha roxa, famosa mancha roxa, que apareceu sem nenhum trauma, são sinais que a gente tem que ficar atento e investigar que pode ser um tipo de câncer. Perda de peso sem estar fazendo dieta em nenhum momento. Exatamente. Então, uma outra pergunta do Pedro do Rio, a utilização de cosméticos é um fator que aumenta a incidência de câncer de pele? Depende. Se for usar um cosmético, por exemplo, a base de formal para fazer alguma coisa no cabelo, favorece o desenvolvimento. Agora, se for usar um cosmético que tenha fator de proteção solar, aí é um cosmético que vai prevenir. Então, vai depender. Na pergunta da Ângela de Niterói, de modo geral, a população tem demonstrado mais interesse se prevenindo melhor contra o câncer? Sim, eu não tenho dúvida. Hoje, a mídia está o tempo todo falando dos mares, do cigarro. Está aí para todo mundo saber um dos exemplos. Mesmo assim, a gente ainda vê jovem fumando até hoje. Sim, e ainda essa questão da carteira de cigarro, colocar aquelas fotos com pessoas que fumaram e tiveram aquelas lesões. Isso foi campanha de instituições como o Inca e outras que bateram para virar a lei para colocar, para ver se faz com que as pessoas olhem e falem poxa, isso aqui não vai me fazer bem. Mas o vício é muito maior do que às vezes o raciocínio lógico e aí a gente teria que ter um outro programa para discutir vício aqui, mas é tão grande que tem pessoas que escondem aquela imagem ali para não ver aquelas imagens para poder fumar. É aquilo que o vício é maior do que a consciência de que aquilo ali faz um mal. E a gente falou sobre alimentação saudável, mas em relação a líquidos, por exemplo, que aí seria importante a gente falar também que beber bastante água também ajuda, né? Você ter um organismo bem hidratado e hoje em dia as pessoas consomem muitos produtos industrializados também açucarados. Sim, o líquido, a água, o nosso corpo é homeostasia o tempo todo, né? O equilíbrio, né? Soluto, solvente e... E evitar os refrigerantes. E líquido é fundamental, bons líquidos, a gente está falando de suco, de água. Ah, vou beber uma garrafa de refrigerante de dois litros. A gente não está falando disso, porque além do açúcar, que ele falou muito bem, tem muito sódio e outros componentes que são mais deletérios à saúde. E suco, né, Alexei? Suco é suco natural, né? Por favor, né? De preferência. Porque suco de caixinha é açúcar puro. Não, açúcar, sódio, corante, realmente... Porque é... Pro... Senso comum, né? As pessoas acham que suco, só porque está na caixa industrializada, é bom. Mas suco... Leia a embalagem que você vai ver. Mesmo sem conservante, você vai ver a quantidade de açúcar que tem naquilo ali. E será que a gente faria esse suco da mesma forma em casa, né? É, exatamente. Uma outra coisa importante que a gente falou de alimentação, que esqueci de comentar, que tem aquela pirâmide alimentar, né? Bonita e tal. E a base da pirâmide alimentar, que era o que era recomendado hoje em dia, os nutricionistas, eles já não falam tanto dessa pirâmide. Porque é uma pirâmide que a base dela é muito carboidrato. Farinha, pão, né? Açúcar, massa. E aí, se a gente for comer tudo que está naquela pirâmide do jeito que está ali, as pessoas vão ficar diabéticas. Então, a ideia era equilibrar. Por isso que eu dei essa dica do... Ah, se você está na região norte, é mais comum comer mandioca, né? E isso não vai te fazer mal, porque é da sua cultura, da sua área, e aquilo ali faz bem. Tem que evitar a fritura, né? Você pode fazer aquilo de uma forma assada e tal. milho é algo natural, né? As frutas, como você bem colocou, verduras, legumes. Então, isso é uma forma também que tem de proteção, né? Sim, falando de suco, melhor do que suco é a própria fruta. Eu, particularmente, prefiro comer a fruta, porque tem fruta que, ao bater, fazer suco, você ainda perde alguns cuidados. O que você está falando da pirâmide, que viva a evolução. Muita coisa que no passado recomendava se fazer assim, hoje faz diferente. Então, o ovo, que já foi um vilão no passado, hoje já não é tão vilão assim, já tem até os benefícios dele. E é uma curiosidade, já que a gente está falando de avanço de ciência, eu sempre gosto de dar esse exemplo. No passado, o café foi considerado uma substância que podia causar câncer de pulmão. E aí, eu gosto muito de ciência, você é um pesquisador, também adora isso, e os pesquisadores têm um olhar mais observador, e teve um que observou e começou a perceber que não era que todo mundo que tomava café tinha câncer de pulmão, aí associaram o café ao câncer de pulmão. E aí, esse observador observou que as pessoas que tomavam café também fumavam. E aí, ele teve uma ideia de fazer um grupo controle, um grupo que só tomava café e acompanhou, e um grupo que só tomava café e fumava. E viu que o índice de câncer de pulmão era muito maior nesse grupo. E aí, opa, o café deixou de ser vilão. Então, acho que isso é o avanço. O que no passado era uma coisa, hoje é outra. Cabe a nós, e eu parabenizo esse programa por abrir espaço para isso aqui, para esclarecer a população de mudanças que tem para melhor de uma forma geral. E Alexei, na sua opinião, qual o grande desafio para a prevenção do câncer atualmente? É a conscientização, né, Jorge? É as pessoas terem consciência de que vale a pena prevenir. Então, o problema é que o país, de uma forma geral, e em outros países do mundo, a tendência, o forte, é mais prevenido, é mais remediado que prevenir. Então, as pessoas evitam a prevenção. Tem muitos profissionais muito bons nas unidades básicas de saúde, no esporte de saúde, o tempo todo falando da importância de prevenir da hipertensão, do diabetes, mas as pessoas não estão nem aí para aquelas pessoas que estão lá. Mas valorizam quando tem um infarto que vai para um hospital de grande porte, que faz uma cirurgia, que às vezes fica sequelada, ou que faz um AVC. Então, tem muitas pessoas super lotando as emergências com coisas que poderiam ser evitadas se tivessem pequenos cuidados lá atrás. Então, acho que é a conscientização que eu acho que é o grande boom. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de conscientizar todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir, da importância de prevenir. Porque prevenir é melhor do que remediar. Eu trato de pessoas com câncer o tempo todo, os efeitos colaterais são muito ruins, apesar de ter avanço, tem antiemédico hoje muito potente, mas os efeitos colaterais ainda são muito ruins, o estigma, o risco iminente de morte. Então, se a gente puder fazer o máximo que a gente puder para evitar isso, vamos fazer. É isso aí. Então, agradeço ao Alexei, agradeço a vocês também que nos assistiram no programa Espaço Aberto para a Saúde e também a todos os nossos colaboradores. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto